Este projeto é de uma importância crucial para a Sra. João da Madeira. Trata-se de promover a qualidade do ar. As empresas que potencialmente podem produzir maus ou dores no âmbito da sua responsabilidade ambiental e até social, eu diria, associaram-se a este projeto, que visa fazer de cada cidadão um instrumento vivo de monitorização da qualidade do ar. Para a escola, eu acho que é um material pedagógico interessante para falar sobre a sustentabilidade e para falar sobre o exercício da cidadania, naturalmente. Basicamente, isto tudo advém, de facto, de Sra. João da Madeira ter um Living Lab associado à rede europeia de Living Labs, que no fundo não é mais nem menos do que um laboratório vivo onde se pretende inovar no processo de inovação. Ou seja, no fundo, trazer os utilizadores finais para a fase inicial de um processo de desenvolvimento. O projeto OdorMap, basicamente, vem desse enquadramento. É por essa razão que escolheu o Sra. João da Madeira e visa, no fundo, ter um sistema, uma plataforma para permitir a gestão de odores, a participação dos cidadãos e a relação com a comunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto